Renda 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 Espero 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 Unha 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 Inundar 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 Tarifa 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 Coupa 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 Tarifa Basta 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 Ram Ramo 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 Todo 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 interchange Busquei Teto Todo Tiatch Coupa Lilar Coupa da Tarifa Culpa Culpa Asa Asa Lista Lista Ramo Ramo Todo Todo Contratares 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 Junção 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 Sletario Sletário 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 Polu pollution Fornecem 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 Templo 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 Oficial 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 Izaem 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 Ganho 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 Droga Contratar Contratar Junção Junção Solitário 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 Poluir-se Poluir-se Fornecem Fornecem Templo 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 Oficial Oficial Exame Exame Ganho 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 Droga Droga Segredo 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 Voto 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 FUNÇÃO 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 ADOLESCENTE 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 POSSIVELMENTE 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 CONTINUAR 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 DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE UNIVERSO 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 ABBAIXO 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 abençoe-me, abençoe-me, segredo, segredo, voto, voto, função, função, adolescente, adolescente, possivelmente, possivelmente, continuar, continuar, de repente, universo, universo, abaixo, abaixo, abençoe, abençoe, nota, 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 tradição, 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 joalheria, 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 borboleta, 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 grosso, 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 Grosso. Sussurro. 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 Dividir. 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 Altamente. 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 Transporte. 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 Competir. 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 Nota. Nota. Tradição. Tradição. Joalheria. Joalheria. Borboleta. Borboleta. Grosso. Grosso. Sussurro. 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 Dividir. Dividir. Altamente. Altamente. transporte transporte competir competir proveja 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 previsão 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 romântico 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 dificilmente 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 sêng 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 rizão 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 razão combustível 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 o suficiente 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 Inventar, 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 proveja, proveja, revisão, revisão. Romântico, dificilmente, dificilmente, cego, cego, razão. Razão, combustível, combustível. O suficiente, o suficiente. Raiz, raiz, inventar, inventar. Dívida 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 Calma 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 Memória 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Grê-pô 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 Ninho 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 Ferro 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Machucar 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 Confundir 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 Dívida Dívida Calma Calma Memória 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Grê-pô 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 Ninho 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 Ferro 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 A não ser que A não ser que A não ser que Machucar Machucar Confundir 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 Provista 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 Repar 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 Sessão E Sessão E Seção Seção Escravo 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 Reunçar 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 Solta 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 Cultar 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 Unidade 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 Desafio 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 Salto 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 Provista Provista Reparar Repar Repar Sessão 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 Escravo Escravo Reunçar 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 Solta Solta Cultar Cultar Unidade Unidade Desafio Desafio Solto Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Peso 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 Ainda 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 Coronograma 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 Corredor 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 Exército 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 Divicar 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 Humano 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 Em 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 Se 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 Ao longo Ao longo Peso Peso Ainda Ainda Cronograma 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 Corredor 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 Exército Exército Corredor 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 C Pó Acreditam 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 Masculino 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 Limora 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 Imenso 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 Natureza 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 Aviante 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 Torre 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 Especial 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 Pó Acreditam Acreditam Masculino Masculino Limora Limora Imenso Imenso Natureza Natureza Aviante Aviante Torre Especial Especial Ervilha Cintura 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 Cadeia 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 Aplique 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 Adulto 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 Comparar 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 Fio 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 Preguiçoso 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 Inferno 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 Parece 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 Ervilha Ervilha Cintura Cintura Cadeia Cadeia Aplique Aplique Adulto Adulto Comparar Comparar Fio Fio Preguiçoso Preguiçoso Inferno 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 Parece Parece Além Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Antepassado 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Jirit 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 Coisa 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 Aventura 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 Tarefa 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 Complicado 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 Febre. Febre. Além disso. Além disso. Antepassado. Antepassado. Confiar em. Confiar em. Gerir. Gerir. Coisa. Coisa. Aventura. Aventura. Tarefa. Tarefa. Complicado. Complicado. Média. Média. Febre. Febre. Fundo. 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 Formato. 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 Próprio. 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 Erro. 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 Cura. 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 Batida. 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 Importam. 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 Brilho. 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 Dobra. 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 Prazo. 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 Fundo. 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 Formato. 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 Próprio. 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 Erro. Erro. Cura. Cura. Batida. 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 Dobra, prazo, prazo, selvagem, 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 selvagem. Lixo, 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 cução, cução, cução. Coção, experimentar, 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 experimentar. Lixo, 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 lixo. Manera, veia, veia, veia. Sangue, sangue, sangue. Semiante, semeante, semeante. Concentrado, 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 concentrado. Selvagem, 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 lixo, 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 cução, cução. Experimentar, experimentar. Experimentar, negar, negar. Maneira, maneira. Barrera, baia, baia. Baia. Sangue, sangue. Semelhante, semelhante. Semelhante. Concentrado, concentrado. Internacional, internacional. 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 Just 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 Nós 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 Suceder 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 Incentivar 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 Deserto 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 Existir 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 Tempestade 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 Advertir 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 Inseto 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 Internacional Internacional Justo Justo Nós 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 Suceder 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 Incentivar 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 Deserto Deserto Existir Tempestade Tempestade Advertir Advertir Inseto Inseto Personagem 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 Tiro 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 Recioso 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 Lei 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 Batalha 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 Sete. Ordem. 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 Compartilhar. 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 Rabo. 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 Alvorcer. 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 Personagem. Personagem. Tiro. Tiro. Recioso. Recioso. Lei. Lei. Batalha. 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 Sete. 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 Ordem. 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 Comparcilhar. � overwhelmed. Compartilhar. 7 toque. Compartilhar. 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 PEL 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 NINHO 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 UNIÃO 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 JUNTES 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 ADURMECID ADURMECID DURMECID ADURMECID 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 ATE A T A T A T Greve 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 Librar 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 Cérebro 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 Campanha 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 Pél Pél Ninho Ninho União União Junte-se Junte-se Adormecido Adormecido Até A T A T A T Greve 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 Librar 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 Cérebro 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 Campanha 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 Mensagem 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 realizar em vez em vez conta 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 fêmea 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 contraste 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 refeição 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 lidar 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 palco 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 região 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 mensagem 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 realizar 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 em vez em vez em vez conta conta fêmea fêmea lider pintura sistema lider condições lider 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 palco segredito Palco Região Região Palácio 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 Consertar 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 Juiz 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 Cultura 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 Tozinho 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 Pauzinho Compor 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 Tesouro 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 Fluxo 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 Instante 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 Equilibrar 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 Palácio Palácio Concertar Consertar Juiz Juiz Cultura Pauzinho Pauzinho Compor Compor Tesouro Tesouro Fluxo Fluxo Instante Instante Equilibrar Equilibrar Juventude 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Estrutura Estrutura Derrota 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 Teto 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 Diário 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 Palestra 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 Exato 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 Permanecer 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 Juventude 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Aceno com a Cabeça Aceno com a Cabeça Estrutura Estrutura Derrota Derrota Teto Diário Diário Palestra Palestra Exato Exato Permanecer Permanecer Carregar 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 Embrulho 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 Cliente 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 Confortável 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 Sério 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 Lacunha 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 Diretor 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 Marinha 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 Propriedade 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 Secretário 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 Carregar Carregar Embrulho Embrulho Cliente Cliente Confortável Confortável Sério Sério Lacuna Lacuna Diretor Diretor Marinha Marinha Propriedade Propriedade Secretário 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 Castelo 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 Momento 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 Permitires 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 Permitir Física 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 Enterrar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Voz 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 Casar 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 Surdo 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 Insistir 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 Castelo Castelo Momento 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 Permitir Permitir Física Física Enterrar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Voz Voz Casar Casar Surdo Surdo Insistir Insistir Sabedoria 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 Curioso 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 Impressionar 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 Tribunal 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 Polo 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 Desaparecer 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 Estrangeiro-me 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 Estrangeiro Geral 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 Deslizar 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 Resistente 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 Sabedoria Sabedoria Curioso Curioso Impressionar Impressionar Tribunal Polo Polo Desaparecer Desaparecer Estrangeiro Estrangeiro Geral Deslizar Deslizar Resistente Resistente Discutir 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 Elementar 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 Resolver 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 Médico MÉDICUM MÉDICUM EDUCAR 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 VERBEIRO 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 COMPRIMIDO 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 PIPA 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 ATRAVÉS 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 Já. Discutir. Discutir. Elementar. Elementar. Resolver. Resolver. Médico. Médico. Educar. Educar. Verbeiro. Verbeiro. Comprimido. 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 Pipa. Pipa. Através. Através. Já. Já. E fronteira. E fronteira. E fronteira. E fronteira. Doença 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 Paz 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 Muito 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 Registro 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Trimestre 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 Sair 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 Dúvida 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 Animado 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 Fronteira Fronteira Doença Doença Paz Paz Muito 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 Registro 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 Pedir Pedir Empostado Pedir Empostado Trimestre Trimestre Sair Sair Duvida Dúvida Dúvida Animado 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 Remover 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 Cibonete 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 Ataque 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 Seguro 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 Descobrir 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 Devo 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça perambular 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 diligente 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 Superior Remover Cibonete Cibonete Ataque Ataque Seguro Seguro Descobrir Descobrir Devo Devo Fumaça Fumaça Perambular Perambular Diligente Diligente Superior 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 Especialmente 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 Imposto 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 Trovão 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 Paciente 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 Fogon 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 Fogo Grau 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 Sociedade 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 Coragem 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 Desejo Desajo 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 Perigo 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 Especialmente 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 Imposto Imposto Trovão 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 Perigo 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 Sociedade Coragem Coragem Desejo Desejo Perigo Perigo Montanha 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 Acertar 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 Estúpido 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 Ferver 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 Congelar 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 Efeito 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 Lama 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 Nativo 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 Cadiz Respeito 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 Igual Igual Montanha Montanha Acertar Acertar Estúpido Estúpido Ferver Ferver Congelar Congelar Efeito Efeito Lama Lama Nativo Que diz respeito Que diz respeito Igual Igual Sobrinho 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 Rota 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 Marca 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 Frente 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 Fresco 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 Carteira 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 Honesto 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 Debaixo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Prisão 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 Sobrinho Sobrinho Rota Rota Marca 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 Honesto Honesto Debaixo Debaixo A floresta A floresta Prisão Coveniente 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 Repetir 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 Ansioso 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 Presente 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 Entre 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 Comprimento 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 Experiência 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Morto 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 Veres 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 Conveniente Conveniente Repetir Repetir Ansioso Ansioso Presente Presente Entre Entre Comprimento Comprimento Experiência Experiência Em linha Rita Em linha Rita Morto Morto Ver Ver Aldeia 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 Troek 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 Robar 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 A figura A figura A figura A figura Plano 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 Derramar 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 Ferramenta 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 Auxiliado 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 Puema 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 Casal Aldeia Aldeia Truque Truque Roubar Roubar Figura Plano Plano Derramar Derramar Ferramenta Ferramenta Auxiliar Auxiliar Poema Poema Casal Casal Tampa 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 Criu 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 Perda 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 Gosto Resultado 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 Deveria 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 Oferta 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 Gramática 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 Trilho Trilho Tampa 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 Criu Criu Perda 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 Mordida 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 Gosto 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 Resultado Resultado Deveria Deveria Oferta 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 Entrar, 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 conter, 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 conter. Fundição 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 Documento 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 Liberdade 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 Inimigo 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 Produzir Mês 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 Perceber 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 Ordenar 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 Entrar Entrar Conter Conter Fundição Fundição Documento Documento Liberdade Liberdade Inimigo Inimigo Produzir Produzir Mês Mês Perceber Perceber Ordenar Ordenar Projeto 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 Conquistar 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 Andorinha 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 Língua 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 Opinião 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Alarme 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 Pálido 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 Promessa 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 Subir 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 Projeto Projeto Conquistar Conquistar Andorinha 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 Língua 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 Opinião 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 De acordo com De acordo com De acordo com Alarme 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 Pálido 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 Promessa 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 Subir 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 Magra 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 Pressa, 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 mastigas, 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 mastigas. Real, 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 sujeito, sujeito, sujeito. Sujeito, acho, acho, acho. Contato, contato, contato. Contato, venir, 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 venir. Oceano, oceano, oceano. Oceano, ângulo, 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 magra, magra. Pressa, 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 mastigas, mastigas. Real, real, sujeito, sujeito. Acho, acho, contato, contato. Reunir, venir, oceano, oceano, ângulo, ângulo. Mueva. 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 Anunciar. 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 Excelente. 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 Acontecer. 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 Desde há. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Importante. 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 Relatório. 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 Cresceres. 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 Verdade. 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 Moeda. Moeda. Anunciar. Anunciar. Excelente. Excelente. Acontecer. Acontecer. Desde há. Desde há. Quadro, armação. Quadro, armação. Importante. Importante. Relatório. Relatório. Cresceres. Cresceres. Verdade. Verdade. Escorregar. 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 Cebola Cebola Independente 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 Respiração 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 Corrigir 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 Pouco 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 Gritar 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 Dinheiro 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 Peça 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 Escorregar Escorregar Prata 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 Cebola 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 Independente Independente Respiração 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 Corrigir 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 Gritar Dinheiro Dinheiro Peça Peça Completo 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 Solteiro 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 Contra 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 Lançar Lançar Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Diferente 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 Defender 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 Disposto 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 Completo Completo Solteiro Solteiro Contra Contra Perder-se Perder-se Lançar Lançar Avise prévio Avise prévio Que vale a pena Que vale a pena Diferente Diferente Defender Defender Disposto 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 Arrumado 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 Obedecer 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 Admitem 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 Cunetar 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 Tendência 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 Função 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 Exportar 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 Favô Favôr 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 Frase Orar 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 Arrumado Arrumado Obedecer Obedecer Admitem Admitem Conectar Conectar Tendência Tendência Função Função Exportar Exportar Favor Favor Frase Frase Orar Orar Aparecer 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 Orgulho 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 Levantar 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 Supurar Superar 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 Suave 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 Mimgai 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 Escriturário 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 Picante 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 Vantagem 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 Ou 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 Aparecer Aparecer Orgulho Orgulho Levantar Levantar Superar Superar Suave 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 Ninguém Ninguém Escriturário Escriturário Picante 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 Vantagem Vantagem Ou 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 Dentro 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 Tô 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 Em voz Em voz alta Útil 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 Aceitar 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 Aluno 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 Depressivo 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 Índice 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 Dentro Dentro Inteligente Inteligente Tor Tor Em voz alta Em voz alta Útil Útil Temperatura Temperatura Aceitar Aceitar Aluno Aluno Depressivo Depressivo Índice 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 Elogio 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 Bate-papo 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 Departamento 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 Vergonha 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 Escopo 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 torção 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 costa 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 diminuir 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 solto 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 Colina Colina Elogio Elogio Bate-papo Bate-papo Departamento Departamento Vergonha Vergonha Escopo Escopo Torção Torção Costa Costa Diminuir Diminuir Solto Solto Gesto 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 Pista 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 Transmissão 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 Ceremonia Menor 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 Significar 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 Violento 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 Carvão 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 Piloto 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 Comunidade 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 Gesto Gesto Pista Pista Transmissão Transmissão Cerimônia Menor Menor Significar Significar Violento Violento Carvão Carvão Piloto Piloto Comunidade Comunidade Atrás 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 Vitória 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 Situação 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 Lá 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 ComIM Limitarem Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Provável 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 Humor 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 Farinha 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 Morango 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 Elétrico 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 Atrás Atrás Vitória Vitória Situação Situação Lá Lá Com Com Moro Com Moro Provável 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 Humor Humor Farinha 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 Morango 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 Elétrico Elétrico algodão 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 excitar 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 voar 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 problema 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 companheiro 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 ganha 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 examinar 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 trivial terrível 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 provar provar Purvar Purvar Colar 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 Algodão Excitar Excitar Voar Voar Problema Problema Companheiro Companheiro Ganhar Ganhar Examinar Examinar Terrível Terrível Purvar Purvar Colar Colar Cerca 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 Vizinho 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 Águia 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 Pilosos Pelosos 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 Justa 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 Exemplo 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 Alegria 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 Honra 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 Sei 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 In Consultório 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 Cerca Cerca Vizinho Vizinho Águia Águia Pelosos Pelosos Justa Justa Exemplo Exemplo Alegria Alegria Honra Honra Sem Sem Consultório Consultório Objetivo 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 Recuperar 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 Mente 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 Personalizadas 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 Custo 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 Cru 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 Sincero 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 Carreira 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 Comum 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 Milhares 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 Objetivo Objetivo Recuperar 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 Mente Mente Personalizadas Personalizadas Custo 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 Cru Cru Sincero 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 Carreira 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 Comum 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 Mulhares Mulhares Prazer Prazer Superfície 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 Ascindo 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 Evento 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 Militares 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 Altura 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 Século 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 Pertencer Pertencer Comunicar 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 Senhor 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 Prazer Prazer Superfície 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 Ácido Ácido Evento 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 Militares Militares icted Militares озможно Altura Altura Século Século Pertencer Pertencer Comunicar Comunicar Senhor Senhor Luta 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Livre Tires Livre Tires Livre Tires Livre Tires Academia 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 Apesar 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 Selecionar 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 Vista 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 Retorna 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 Evitares 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 Arrepender 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 Luta 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 Divertir Divertir Academia Academia Apesar Apesar Selecionar 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 Vista 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 Evitares 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 Arrepender Arrepender TENDIR 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO Aumentar 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 PUL 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 BRAVO 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 RATE Folha Clima 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 Ponte 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 Cintuas 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 Tender Tender Futuro Futuro Aumentar Aumentar Poulo Poulo Bravo Bravo Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Folha Folha Clima Clima Ponte Ponte Simples Simples Travesseiro 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 Exercício 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 NERVOSO IMPORTAR IMPORTAR MULTIDÃO SOTAQUE SUTAK SUTAK GRANDE 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 MULTIDÃO MULTIDÃO ESTANTE 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 CONVIDADO 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 TRAVESSEIRO 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 EXERCÍCIO EXERCÍCIO NERVOSO NERVOSO IMPORTAR 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 MULTIDÃO 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 ESTANTE 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 CONVIDADO 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 MARÇO 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 AMPLOS 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 DESPERTAR 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 Guerra 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 Diário 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 Orgulhoso 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 Herói 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 Porto 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 Considerar 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 Linha 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 Março Março Amplo Amplo Despertar Despertar Guerra Guerra Diário Diário Orgulhoso Orgulhoso Herói Herói Porto Porto Considerar 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 Linha Linha Tertaruga 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 Globo 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 Amostra 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Latido 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 Pressione 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 Osso 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 Decidir 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 Molhado 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 Calor 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 Tartaruga 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 Globo 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 Amostra 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 Assim sendo Assim sendo Latido 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 Pressione 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 Osso 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 Molhado 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 Calor 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 Local 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 Malor Valor Malor Malas length Valor Limitar 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 Leve 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 Sofra 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 Colheita 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 Universidade 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 Vista 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 Corrida 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 Horrôn 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 Local 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 Valor Valor Limitar Limitar Leve 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 Sofra Sofra Colheita Colheita Universidade Universidade Vista 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 Corrida 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 Horrôn 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 Esforço 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 INDENTARES INFORMARES INFORMARES EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE AMARBO 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 TRATAR 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 Mistério Perdoar 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 Idiota 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 Esforço Esforço Chão Chão Intentar Informar 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 Em vez de Em vez de Amarbo Amarbo Tratar Tratar Mistério 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 Perdoar 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 Idiota Idiota Partida O Partida 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 Previsão Lavandaria 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 Campo 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 Lembrar 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 Além 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 Pecotes 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 Sobrinha 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 Estranho 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 Facto 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 Partida Partida Previsão 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 Lavandaria 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 Campo Campo Pecotes Lembrar E Saquatu lembrar Sobrinha Estranho Estranho Facto Facto Espaço 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 Músculo 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 Durante 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 Claro 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 Tentativa 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 Fábrica 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 Difundido 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 Depender 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 Com 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 A Principal A Principal A Principal A principal Espaço Espaço Músculo Músculo Durante Durante Claro Claro Tentativa Tentativa Fábrica Fábrica Difundido Difundido Depender Depender Com Com A principal A principal Imagina 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 Relaxar 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 Guarda 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 Riqueza 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 Funcionários 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 Semente 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 Propósito 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 Envergonhado 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Cancelar 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 Imagina Imagina Relaxar Relaxar Guarda Guarda Riqueza 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 Funcionários Funcionários Semente Semente Propósito 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 Cancelar Trancar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Vários 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 Solidou 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 Troca 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 Pejuízo 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 Queimar 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 Sombra 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 Viagem 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 Trancar 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 Algum lugar Algum lugar Vários 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 Solidou 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 Troca 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 Sombra Viagem Viagem Difícil 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 Ocorrer 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 Complex 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 Ária 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 Tubarão 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 Louco 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 De fato Falta 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 Movimento Silêncio 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 Difícil Difícil Ocorrer Ocorrer Complexo Complexo Área Área Tubarão Tubarão Louco Louco De fato De fato Falta Falta Movimento Movimento Silêncio Silêncio Borracha 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 Pia 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 Breve Breve Seu 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 Nível 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 Tosse 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 Casamento 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 Apertar 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 Charme 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 Borracha Borracha Pia 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 Placão Placão Bréve breve seu seu nível nível tos tos casamento casamento apertar apertar charme charme inveja 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 culpado 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 se vão se vão se vão se vão ao lado ao lado ao lado ao lado vale 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 perfeito 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 remédio 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 Conduzir 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 Faculdade 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 Medo 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 Inveja Inveja Culpado Culpado Vão Vão Olavo Olavo Vol Perfeito 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 Remédio 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 Conduzir 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 Faculdade 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 Medo 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 Pena Pena Pan Pena 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 Variar 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 Agulha 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 Desastre 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 Vásico 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 Concha 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 Destruir-se 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 Autores 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 Enganar 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 Desperdício 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 Pena 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 Variar Agulha 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 Desastre 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 Básico 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 Concha Concha Destruir-se Destruir-se Autor Autor Enganar Desperdício Desperdício Classificação 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 Raramente 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 Perfeito 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 Escalar 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 Otrom 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 Reduzir 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 Ilha 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 Arco 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 Grusseiro 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 Classificação 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 Raramente Raramente Speed photographed 언제 pro Regulo Estão podem ser едoria Reinta Escalar. Outro. Outro. Reduzir. Reduzir. Ilha. Ilha. Arco. Grosseiro. Grosseiro. Cansado. Cansado. Preferir. 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 Período. 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 Júnior. 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 Contudo. 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 Patrão. 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 Afeiçoado. 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 Forma Aço 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 Tal 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 Balanço 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 Preferir-se Preferir-se Período Período Júnior Júnior Contudo Contudo Patrão Patrão Afeiçoado Afeiçoado Forma 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 Aço Aço Tal 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 Balanço 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 Amedrontar 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 Vazo 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 Necessário 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 Educavo 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 Vivo 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 Sentido 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 Ampla 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 Enquanto 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 Araya 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 Nem 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 Amedrontar 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 Vaso Vaso Necessário 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 Educado Educado Vivo Vivo Sentido 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 Ampla 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 Enquanto Enquanto Areia 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 Quadra 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 Montens 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 Tenier 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 Empregar 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 Consiste 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 Cruz 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 Salário 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 De várias De várias De várias De várias De várias Arma 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 Emprestar 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 Quadra Quadra Montante Montante Tenir Tenir Empregar Empregar Consiste Consiste Cruz 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 Salário 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 De várias De várias Arma 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 Emprestar 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 Jornal 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 Carpinteiro 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 Gigante 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 Costumeiro 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 Preço 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 Ladrão 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 Negrau 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 Alma 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 Reforma 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 Cidadão 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 Jornal Jornal Carpinteiro Carpinteiro Gigante Costumeiro Costumeiro Preço Preço Ladra-o Ladra-o Negrau Negrau Alma Alma Reforma Reforma Cidadão Cidadão Antigo 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 Anjo, anjo, possível, 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 duas vezes. Duas vezes, duas vezes, duas vezes. Comércio, 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 comércio. Admirar, 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 caridade, caridade. Caridade, caridade. Extensão, extensão. 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 Prémio. 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 Antigo. 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 Anjo. Anjo. Possível. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Comércio. Comércio. Prémio. Admirar. 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 Caridade. 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 Extensão. Extensão. Prémio. Prémio. Adicionar. Adicionar. ��renar. Strever. Lovenar. Flever. Strever. 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 Ábito. Ábito. Hábito Hábito Caçar 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 Vela 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 Providenciar 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 Rocha 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 Qualidade 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 Público 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 Hospedeiro 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 Esfregar 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 Esveir Esveir Hábito Hábito Caçar Caçar Vela Vela Providenciar Providenciar Rocha Qualidade Qualidade Público Público Hospedeiro Hospedeiro Esfregar Esfregar Imagem 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 Ponto Punto 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 Capaz 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 Capítulo 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 Descreveres Descreveres Descrever Descrever Capitão 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 Célula 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 Preparar 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 Causa 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 Relação 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 Imagem Imagem Ponto Ponto Capaz Capaz Capítulo Capítulo Descrever Descrever Capitão Capitão Célula 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 RELAÇÃO PERDÃO 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 CHEFE 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 SOLO 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 EMPRÉSTIME 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 JURAR 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 ACIMA 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 INTRODUZIR 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 Curso 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 Perdão Perdão Chefe Chefe Solo Solo Empréstimo Empréstimo Garganta Garganta Chorar Chorar Rastrear Rastrear Acima Acima Introduzir 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 Curso Curso Maravilha 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 Excavação 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 Segue Segue segue, segue, aceita, 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 repolho, 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 relativo, 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 relativo. Reclamar 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 Massivo 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 Estômago 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 Servir 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 Maravilha Maravilha Excavação Excavação Segue Segue Aceita Aceita Repolho Repolho Relativo Relativo Reclamar 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 Servir Ansioso 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 Rápido 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 Bastante 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 Passageiro 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 Dúzia 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 Desapontado 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 Compra 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 Salve 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 Uniforme 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ansioso Ansioso Rápido Rápido Bastante Bastante Pessageiro Pessageiro Dúzia Dúzia Desapontado Desapontado Compra Compra Salve Salve Uniforme Uniforme Lidar com Lidar com Exigem 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 Capacidade 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 Chateado 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 Elemento 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 Graduado 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 Soldado 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 Resposta 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 Milhão 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 Prática 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 Meção 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 Exigem Exigem Capacidade Capacidade Chateado Chateado Elemento Elemento Graduado Soldado 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 Resposta Resposta Milhão Milhão Prática Prática Menção Menção Expressar 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 Durido 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 Concurso 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 História 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 Diabo 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 Névoa 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 Desenvolve 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 Convite 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 Interesse 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 Surpresa 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 Expressar Expressar Durido 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 Concurso Concurso História História Diabo 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 Névoa Névoa Desenvolve Desenvolve Convite 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 Pousada 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 Golpe 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 Maçante 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 Comparecer 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 Explicar 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 Falhou 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Nomear 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 Força 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 Aconselhar 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 Pousada Pousada Golpe 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 Masante Maçante Comparecer Comparecer Explicar Explicar Falhou Falhou Um negócio Um negócio Nomear Nomear Força Força Aconselhar Aconselhar Aguentar 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 Empresa 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 Maconha 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 Certo 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 Soma 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 Ativo 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 Lugar Eleger 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 Imóveis Mojinho Aguentar Aguentar Amém É Actual Aguentar 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 Certo, certo, soma, soma, falso, falso, ativo, ativo. Em outro lugar, em outro lugar, eleger, eleger, mobília, mobília, dicionário, 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 dicionário. Inferior, 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 inferior. Habilidade, 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 habilidade. Acidente, 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 acidente. Padronizar, padronizar, padronizar. Amizade, amizade, amizade. Tímido, tímido. Tímido. Dor. 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 Evitar. 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 Editar Geração 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 Dicionário Dicionário Inferior Inferior Habilidade Habilidade Acidente Acidente Padronizar Padronizar Amizade Amizade Tímido Tímido Dorm Dor Evitar Evitar Geração Geração Buraco 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 Fortuna 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 Respeito 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 Talento 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 Eutrónicos 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 Espalhar 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 Nação 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 Poder 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 Envolver 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Buraco Buraco Fortuna Fortuna Respeito Respeito Talento Talento Eltrónicos Eltrónicos Espalhar Espalhar Nação Nação Poder 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 Envolver Envolver Meio Ambiente 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 Trigo Proteger 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 Multiplicar 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 Conversação 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 Manga 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 Receber 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 Tigela 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 Lógico 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 Cumprimentar 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 Trabalho Trabalho Trigo 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 Proteger 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 Multiplicar 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 Testamento Tog wind Tigela Lógico Lógico Cumprimentar Cumprimentar Mentira Mentira Cotovelo 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 Aeronave 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 Acedar 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 Azidar Guia 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 Exibição 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 Redação 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 Jurar 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 Tecnologia 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Mentira Mentira Cotevelo 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 Aeronave Aeronave Azidar Azidar Guia 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 Exibição Exibição Redação Redação Jurar 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 Tecnologia 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 Sempre que Sempre que Jurar Jurar Minha Jurar 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 Obrigado.